A gente vai assistir agora o vídeo de uma professora super, ultra, mega legal, top da galáxia, muito me gusta da gente, e que ela tem um bebê bem fofo, bem gostoso, e que ela, quando a gente voltar aí, vai estar com saudades daqueles meninos que ela estava louca para dar um abraço, um beijo, um cheiro, e ela vai contar uma história para vocês agora. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque é muito bonita a história, muito legal, e eu quero que vocês prestem bastante atenção na história, no que está contando a história, tá certo? Então, eu vou estar compartilhando aqui para vocês o vídeo dessa professora, e em seguida a gente vai fazer aí os nossos comentários, tá certo? Então, olha quem é essa, é a Tia Ju, a Tia Juliette. Então, a Tia Juliette, ela vai estar contando para a gente aqui uma história bem legal. Então, preste todo mundo bastante atenção, tá certo? Deixa eu compartilhar o som do... Aumentar aqui o som para poder sair bem legal aí para vocês, senão vai sair baixinho, baixinho. Opa, volta a Tia Ju. E eu vou compartilhar aqui, vai ficar maiorzinho para vocês, compartilhando o som, e vamos ouvir, tá? Pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tia Juliette, e talvez alguns de vocês ainda não me conheçam, mas acredito que a maioria de vocês, sim. Hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês, e eu estou muito feliz de poder participar desse momento com vocês, tá? Então, olha só, a história que eu vou contar para vocês é uma história real, que é um pouco triste, mas que pode se tornar uma história feliz. Vou contar para vocês a história de uma casa, dessa casinha aqui, ó. Vou contar para vocês a história dos moradores desta casa. Então, vamos conhecer o primeiro morador desta casa. Nesta casa, morava uma pessoa muito estressada, de mau humor, e que tinha raiva de tudo. Que triste, né? Quando era de manhã, que as pessoas davam bom dia, ele dizia, bom dia o quê? Não tem nada de bom? Que horror! Que pessoa mal-humorada! Como é ruim, né? A gente conviver com pessoas que têm mau humor, que têm raiva da vida. Isso é muito triste. E o que aconteceu nessa casa? Com esse morador mal-humorado, que tinha raiva de tudo, essa casa começou a adoecer. A família que vivia nessa casa começou a ficar muito doente. Essa doença era uma doença do coração. Era uma doença que, aos poucos, ia adoecendo toda a família. O pai, a mãe, os filhos, a avó, o avô, todos que moravam nessa casa começaram a adoecer. E uma casa doente é uma casa triste. E a tristeza, ela começou a fazer parte dessa casa. A mãe ficava triste, o pai ficava triste, os filhos iam para a escola triste. E os colegas não sabiam por que seu colega estava tão triste. E a casa vivia triste, porque dentro dela existia mal-humorada, gente doente, que deixava a família triste. E que deixava aquela casa cada vez mais triste. E essa tristeza e essa raiva e esse mal-humor foi trazendo uma coisa horrível para o coração dos moradores dessa casa. Sabe o quê? O pecado. O pecado começou a invadir o coração de todos. E sabe o que acontece quando a gente peca, quando o pecado está na nossa casa? Vamos ver comigo aqui, ó. O pecado separa o homem de Deus. Que coisa triste, né, gente? A gente se separar de Deus. Tão bom que a gente viveu em comunhão com Deus, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. A gente viveu de bem com Deus, de bem com Jesus, que se sacrificou tanto por nossas vidas. Que deu a sua vida por nós. Só que essa casa, que era mal-humorada, que era doente e que era triste, trouxe o pecado. E esse pecado estava afastando todos os moradores dessa casa de Deus. Porém, para tu dar uma solução, né? E a solução para a tristeza dessa casa estava, ó, em um morador que estava lá dentro daquela casa. Ele nunca saiu de lá. Ele sempre se manteve dentro da casa. Só que as pessoas não viam. As pessoas não estavam dando lugar pra ele. E ele ficou lá, esperando um momento pra que cada um abrisse o seu coração. Pra que ele aparecesse. E a solução pra aquela casa mal-humorada, triste e doente, é Jesus. Ele é a solução para os nossos problemas. Ele é a solução pra tristeza do nosso lar. Ele é a solução pra doença que está nas nossas casas, né? Na casa de algumas pessoas. Que essa doença, ela afasta a gente de Deus. E Jesus está lá, ó. Dentro daquela casa, esperando um momento. Os moradores abrirem os seus corações. Sabe por quê? Porque, às vezes, dentro daquela casa doente, tem um coração que está acorrentado. Um coração que está preso. Que está doente também. E Jesus não estava conseguindo entrar aqui dentro desse coração. E ele insistia, insistia. Mas o coração não dava lugar pra que ele entrasse. Porém, existe uma chave. Existe uma chave pra toda porta. E existe uma chave pra nosso coração também, pessoal. Sabe que chave é essa? A chave que pode abrir o coração acorrentado e triste. Essa chave é Jesus. Jesus, ele pode invadir o nosso coração e encher ele de alegria. Invadir a nossa casa e tirar toda a tristeza, toda a doença e toda a raiva que há nela. Jesus, ele é a solução pra os problemas. Ele é a solução pra aquela casa que estava triste. E pra que Jesus entrasse nos nossos corações, a gente tem um guia, sabia? Sabe que guia é esse? É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É aquela escritura que Deus deixou para os homens. Para falar um pouco do seu amor por nós. E através das suas palavras, as pessoas podem tirar aquelas correntes. Abrir o coração. E tirar a raiva, a tristeza e a doença dos nossos lares. E com isso, aquela casa que era triste, que tinha gente de mau humor, começou a ser uma moradia de pessoas felizes. Porque Jesus, ele alegrou o coração dos moradores daquela casa. Assim como ele pode alegrar o meu e o seu coração também. Se você está triste, se está de mau humor, se alguma coisa está te afligindo, deixa Jesus entrar no teu coração. Ele vai deixar a tua casa mais feliz. Ele vai tirar toda a doença e toda a dor que existe nela. E com isso, o amor, com certeza ele vem junto. E aquela casa que era doente, que era triste, se tornou uma casa de amor. Uma casa que todos os moradores pessoal convivem com Deus, com Jesus no coração. E isso é fundamental para que não haja doença, para que não haja tristeza, para que não haja ódio dentro de uma casa. Essa casa é uma casinha comum. Porém, nosso coração é a casa que Jesus habita. Então vamos dar lugar para ele. Foi muito bom participar desse momento com vocês. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre essa casa. Tchau, tchau. E até mais. Gostaram? Gostaram? Gostaram da história que Tia Gil contou? Tia Gil contou? Deixa eu puxar aqui a cadeira. E é verdadeira. Quando a gente não está com Jesus, não deixa Jesus conversar conosco na nossa casa, não deixa ele entrar de forma correta, nossa casa ela fica triste. Então a gente tem que estar deixando Jesus entrar, Jesus falar, Jesus habitar dentro de nós, dentro da nossa casa. Porque senão a gente vai acabar adoecendo, ficando triste. E ele é o único que faz com que o nosso coração seja feliz em todos os momentos, em todos os lugares. Então a gente precisa estar com Deus, com Jesus em nosso coração, sempre, em todos os momentos. E principalmente quando a gente agradece, a gente tem que agradecer todos os dias aí, amanhã. Agradecer por ter acordado, agradecer porque a gente está tendo nossas aulas, mesmo online, mas estamos tendo nossas aulas. Tem muita gente aí que queria amanhecer o dia aí disposto, feliz. Infelizmente está aí numa cama, está doente, está doente, tem gente aí que infelizmente não está assistindo o aula e nós estamos tendo essa oportunidade, tá? Então a gente tem que agradecer sempre a ele. É agradecendo que ele vai chegar pra gente todos os dias. Primeiro a gente tem que acordar, acordar durante o dia e agradecer. Agradecer a ele por ter acordado, por estar vivo, por ter o alimento na nossa mesa. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade que você tem e infelizmente por algum motivo ele não tem, mas mesmo assim ele agradece a Deus por ter aquilo que Deus deu a ele. Então é nosso dever, nossa obrigação sempre agradecer a ele por tudo que ele nos dá, certo? A gente tem aquilo que a gente busca, tá bom?